Como é que é? Eu não tô acreditando nisso. Como é que você vem me pedir um tempo? A gente tava falando, semana passada, do nosso casamento. Você lembra que você falou que ia ser pra sempre? Ai, eu não tô acreditando nisso. Tem alguém nessa história, né? Vai! Me fala! Tem alguém nessa história? Você acha que consegue encontrar um lugar? Pra ficar até mais tarde? Por quê? Tá esperando o quê? Dormir de conchinha? Só espero que você tenha muita certeza do que você tá fazendo. Porque comigo não vai ter volta. Não vai ter volta, entendeu? Nunca mais.